Eu me orgulho de ser da terra portuguesa, eu vou para o gramado pelo ABC jogar. Eu me orgulho de ser da terra portuguesa, eu vou para o gramado pelo ABC jogar. A BC voltou a empatar no Frasqueirão, 1x1 contra o Ponte Preta. Confira os gols. Logo aos 7 minutos de jogo, Leandrinho de cabeça abre o placar para o time paulista. Aos 15 minutos, Ronaldo tenta diminuir para o ABC, mas o gol é anulado pela arbitragem. No segundo tempo, Fabiano Gadelha, destaque do jogo, deixa tudo igual no Frasqueirão, 1x1 no placar final.